Os povos do Xingu são celebrados numa exposição em cartaz no Instituto Moreira Salles. São arquivos audiovisuais, como fotografias e filmes, feitos desde o século XIX por cientistas, fotógrafos e pelos próprios indígenas. Criado em 1961, o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi a primeira oportunidade dos povos originários brasileiros de marcarem suas terras. Agora, 61 anos depois, eles demarcam também as telas na maior cidade do país. A exposição Xingu, contatos, do Instituto Moreira Salles, une materiais produzidos por indígenas e não indígenas sobre a história e a resistência das 16 etnias que compõem a reserva. A ideia é mostrar a realidade desses povos nas mais diferentes perspectivas, desde os primeiros retratos feitos por jornalistas e expedicionistas no século XIX até produções atuais dos próprios indígenas. Uma ideia que guiou essa exposição foi a ideia de que há vários contatos. Esse contato não aconteceu só no primeiro encontro, geralmente um encontro violento, um encontro traumático, um encontro com um caráter muito colonial. Há várias possibilidades de contato entre os povos indígenas e os não indígenas e uma delas é o audiovisual. No total, são mais de 200 itens, entre fotografias, documentos, filmes e curtas. Mas os grandes destaques dessa exposição são esses documentários exclusivos, produzidos por cineastas indígenas contemporâneos. Hoje em dia, nós, indígenas, cada vez mais protagonistas próprias nossas histórias. Por isso é importante, próprios indígenas, artistas indígenas, artivistas indígenas, para que nós podamos trazer essa imagem de audiovisual, além do fotografia, a gente mostrar essa importância de audiovisual, importância de fotografia fora da nossa comunidade. A exposição também faz referência às lideranças indígenas do passado e do presente. Essa é uma forma de resgatar a memória desses povos, que sofreu um apagamento ao longo das décadas. A gente pode ser reconhecido através disso, como liderança, como ativistas, como artistas, como fotógrafos indígenas, cada vez mais ocupando esse espaço, realmente demarcando essas telas através do fotografia, através do audiovisual. A mostra conta ainda com um calendário de atividades, entre rodas de conversa, apresentações e palestras. A exposição Xingu Contatos abre suas portas oficialmente neste sábado e segue disponível até abril do ano que vem. A entrada é gratuita. A gente está agora saindo de um governo que foi inimigo dos povos indígenas, que paralisou as demarcações no Brasil, que devastou a Amazônia. Então a gente quer fazer desse espaço, dessa exposição, um lugar para debater as pautas dos povos indígenas, as questões que os povos do Xingu quiserem trazer para cá, para apresentar a necessidade de mais demarcações e de proteção aos direitos indígenas no Brasil. A gente está agora saindo de um governo que foi inimigo dos povos indígenas no Brasil.